Motorola Space, o celular completo, fácil de acessar e ecológico. Feito parcialmente com materiais reciclados, ele tem a tela touch e teclado QWERTY deslizável, design compacto e confortável. A interface exclusiva Flashback facilita o acesso organizado às suas chamadas, e-mails, fotos, vídeos e redes sociais, na ordem em que acontecem. Com o sistema operacional Android 2.1, você personaliza o seu telefone como preferir. O SPICE ainda tem navegador HTML, navegação por mouse backtrack, câmera de 3.2 megapixels, música, vídeo player, rádio FM e muito mais. Um smartphone realmente completo. Motorola SPICE, entretenimento, muita funcionalidade e simplicidade.